Eu não quero saber, eu quero ganhar. Nossa, deixa eu ver. Nem tem jeito de ver aqui. Meu mano, pra ela não quer a Bia agora. Beleza. Muito bom pra você. Essa Bia tá aquecida, viu? Eu nem chego perto dela, não. Já tá tipo C. A bala já sai perseguindo e me matando. Mas se eu não tiver tanto lag, eu vou ver a bala muito fácil. Vou ver o que eu ganho agora. Eu ganho de novo, é mais do que eu já ganho. Eu ganho mais ou menos 70% das pessoas. Então, se meus FPS e meu aumento não é impossível... Me segura, porque eu não sei o que eu ganho. Matei 3 vezes o cara que ele respawnou no mesmo lugar 3 vezes. Tchau. Ele não conseguiu entrar nos videos. Eu... Quando terminar, eu não posso. BASH os caras não deixaram jogar depois o que acontece O que é isso? trafou tudo pra mim ó tá saindo tiro né nossa mas você errei atômico e empate entra na alma desculpe mas se eu quicar um de vocês não vai ser culpa minha eu acho que ela vai estar cheia né vai não que triste eu não tinha nem VIP nem manifesto original você andou aqui Zê? não tem ó sem essa bala perseguidora falou já matei já matei não matei não matei não matei é bom não consegui matar ninguém você fez dois monster kill? numa partida já nossa cara nem começou a partida não não nessa eu já fiz uma vez não matei não matei não matei não triple kill não acesse eu ganhei o narco mas eu não enriquei acho que eu fiz monster kill me segura que eu vou ligar o narco me segura que eu vou ligar o narco batam não sei o narco me segura que eu vou ligar o narco vamos bater Marcos não sei que ele é um pouco de dinheiro por trás nossa o Marcos o Matamito já tá com 21 ah Marcos não tira nossa eu morri 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 vai 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 guia tô torcendo pra vocês menos patômico nossa eu vou pegar um capim só se ativar o narco não consegui boa Marcos boa falei eu vou pegar o narco aí viu que você embala a perseguidora você não ganha viu que você embala a perseguidora você não ganha eu quero que você não ganha a perseguidora você não ganha a automation eu vou pegar o narco tá sabe? é ruim na verdade eu preciso de um pouquinho de sorte mas um pouquinho mesmo como nessa partida que eu fiz ultimamente não consigo fazer muito isso aqui completamente aqui 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 aqui